Bom dia a todos, nesta videoaula iremos enviar os dados no formulário voto. Então toda hora que o usuário apertar votar, ele vai enviar essas informações para um arquivo, onde esse arquivo ficará responsável para exibir ou gravar essas informações. Então aqui a gente vai abrir aqui o videoaulas gravar e vamos aproveitar esse código e vamos colocar aqui uma mensagem que será exibida quando for concluído o voto. Então a gente vai colocar uma mensagem aqui, obrigado pelo seu voto. Em breve você será informado do resultado do curso mais votado E já está concorrendo ao sorteio para assistir gratuitamente e assistir todas as aulas gratuitamente deste novo curso. Então essa aqui vai ser a mensagem que será exibida ao finalizar o voto. E conto com a sua colaboração e vamos salvar como. Agora que a gente vai criar um novo arquivo, vai ser voto gravar. Então por enquanto ele ainda não vai gravar, ele vai só exibir as informações que o usuário escolheu no formulário votar. Então aqui no código eu vou fazer alterações nesse código. Esse código aqui é para gravar um novo vídeo, um novo link. Então eu vou desabilitar aqui esse comando SQL por enquanto. E nas próximas aulas eu irei substituir esse comando para um comando que inclua o voto na tabela voto. Essa tabela voto ainda vai ser criada no nosso poster grade. Então aqui no Outprint a gente vai exibir as informações que o usuário digitou. Então vamos começar por o nome do curso. Daí o próximo vai ser sugestões de curso. O próximo item a ser exibido. O seguinte vai ser seu nome. E o outro vai ser cidade. E agora aqui eu vou ter que incluir mais duas linhas de Outprint para que todas as informações aqui apareçam. Então tem estado. Daí quanto que falta? Falta também exibir o e-mail e a profissão. Então eu vou incluir mais duas linhas aqui do Outprint para poder exibir todas as informações que o usuário que escolheu o curso seja gravado essas informações. Por enquanto elas ainda não vão ser gravadas. Elas vão ser exibidas. Então agora vamos atualizar nosso servidor para poder validar essas informações. E agora está tudo aqui ok. Vamos dar uma conferida. Aqui ó. Aqui ó. No action do formulário votar. A gente vai ter que selecionar o arquivo que a gente criou que é voto underline gravar. Para ele poder carregar esse arquivo e exibir as informações que você digitou no formulário votar via parâmetros. Então eu vou salvar essa alteração que eu fiz aqui no formulário apresentação. E agora iremos atualizar aqui o nosso navegador. Vamos por exemplo escolher um curso. App Android né. Aplicativos para Android. Aqui na sugestão vamos colocar teste. Aqui Wilson. Cidade. Estado. E-mail. Agora vamos visitar aqui uma profissão. E agora votar. Como vocês podem ver aqui ó. Apareceu todas as informações digitadas. E o objetivo dessa aula foi concluído com sucesso. Obrigado. Até logo.